E aí galera, aqui é o Léo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu vou falar sobre o Festival Yuli, que está de volta, né? Depois de algumas correções aí, e sobre os itens da loja. E se você é novo por aqui, tá vendo esse botãozinho abaixo de se inscrever aí? Vai lá, clica nele, se inscreve, você não vai pagar nada. Ainda vai fazer parte aí da nossa família, tá? Ah, e não esqueça de ativar o sininho também, pra receber todas as novidades aqui do canal, hein? Bom, já começa esse vídeo aí, fazendo elogio aí pra Ubisoft, né? Que itens na loja, hein? Que itens insanos. Nós começamos o ano aí bem, hein? Com muita novidade na loja aí. Bom, se você não viu, vamos lá que eu vou te mostrar então. Bora lá. Bom, aqui na seleção de ar, nós temos aí a cauda de drowder, né? Um item diverso, tá custando 35 palas. Logo abaixo aqui temos a tatuagem de nome Taranis, a tatuagem de frente. Temos também aqui a cruz dourada de Carlos Magno, né? Um item diverso, esquema para decoração do assentamento. E custa aí 35 palas. Agora o item, galera, que eu tava falando com você, é esse aqui, ó. Mano, cara, quanto tempo eu esperei esse item, viu? Que é essa skin pro corvo, né? Uma skin aí de dragão. Néptia. Corvo, com essas asas de gelo e figuras de presas reluzentes, essa jovem criatura crescerá até se tornar realmente aterradora. O custo aí é 150 palas. Mano, essa skin aqui tá muito bonita, velho. Eu curti demais. Valeu a pena aí, viu? Começamos o ano aí muito bem, né, Ubisoft? Espero que continue assim, né? Até o final do ano aí. Aliás, né? Pra sempre. Temos aqui também as manoplas de Cavaleiro da Távola Redonda, né? Abraçadeiros Míticos. O valor de armadura é 32 e o peso 11. A vantagem é aumentar o ataque após um ataque especial e receba dano reduzido em 50% pelas próximas 3 instâncias de dano. Tem mais 3 passos de runas vazio aí e tá custando 100 opalas. Só isso. Tendo aqui também o item diverso para decoração de nome. Monumento do Corvo Preto é uma esquema para decoração de assentamento ao custo de 35 opalas. E por último aqui, olha o que temos aqui também, né? Mais um dragãozinho. Uma esquema pro Corvo. Um companheiro pequeno mais feroz. Nessa fase de desenvolvimento, é difícil de dizer se ele crescerá como um dragão, um draco ou uma serp. E tá custando 150 opalas. Bom, um desses aqui eu vou pegar, viu? Eu queria os dois, é. Mas se não der, pelo menos um eu vou pegar, hein? Qual que vocês acham que eu devo pegar, galera? Deixa aí nos comentários aí pra mim saber. E vocês também pegaram aí essa skin aí? Diz aí nos comentários aí. Bom, agora vamos dar aquela conferida, né? Lá na loja oficial. Só pra gente ver com mais detalhes aí. Companheiros, aqui mesmo. Corvo. Vamos ver se tá aqui. Ah, galera, aí a loja da Ubisoft aí tá com descontão, hein? Se você tá com relics sobrando aí, ó. Agora é hora de você aproveitar, hein? Ó, o dragãozinho custa aí 650 relics, né? Mas comentando a promoção, tá saindo 550 relics. Mas se você tiver opala, né? Já dá pra você pegar aí. Vamos ver aqui os detalhes? Nossa, mano, é bonito, velho. Ah, não. Eu vou querer. Apesar que eu tenho uma montaria, ó. Que eu ia combinar muito bem aí com... Essa skin aqui pro meu corvo, viu? Eu tenho uma montaria aí interessante. Vai dar super certo, velho. Mas eu tô sem saber qual que eu pego. Deixa eu ver se tem um outro aqui. Ah, ele aqui, ó. O azul. O azul é bonito, velho. 650 relics também, ó. Nep já. Ó, mano, bonito, viu? Ó, apesar que esse aqui também combina com o traje que eu tô usando agora, né? Aliás, os dois, né? Agora eu não sei qual que eu pego, viu? Preciso da ajuda de vocês, galera. Deixa aí nos comentários aí. Tá com desconto, hein? Mas é melhor comprar com o Palo mesmo. Bom, basicamente aqui toda a loja tá em promoção, ó. E tem diversos itens aí. Nossa, mano, que bonito isso, ó. Caraca, velho. Hawkeye. Ó, tem bastante, ó. Então tá com desconto. Vocês me engajam que é 30% de desconto, viu, galera? Que tá tendo aí vários... Vários itens, né? Aqui também tem alguns itens aqui. Tô com desconto. Tem diversos. É só você olhar e escolher qual que você quer, né? Aí. 30%. Aproveita até 60% de desconto em todos os itens e pacotes da Loja Helix por tempo limitado. Aproveita aí, hein? Bom, agora vamos dar aquela olhadinha lá, então, no evento Yuli. Vamos ver como é que tá, galera? Que o meu tinha sumido, viu? Mas agora parece que voltou. Bora lá, então. E já estamos aqui no evento de Yuli, né? Aquele evento aqui que o Ubisoft tinha inserido, né? Alguns meses atrás. Agora voltou de novo. Agora eu quero ver se mudou alguma coisa, né? Ah, se tem equipamentos novos aí. Vamos dar uma olhadinha na loja aqui. Me mostre o que você tem. Dê uma olhada. Braçadeiras cerimoniais de Modranich. Mas é, os itens aqui são os itens que já estavam, né? Anteriormente aí. Tem um arco aqui. Ó, o arco tá até interessante, hein? Itens para decoração. Esses bolsos aqui pro cabelo também. Esse aqui eu até já tinha visto antes. É, aqui não mudou nada, né? Na loja, por enquanto, tem as mesmas coisas, né? Preciso ir. Até breve. Agora deixa eu dar uma olhada nos outros locais aqui. Mas eu acho que não deve ter nada de novo, não, viu? Eu acho que é os mesmos eventos, né? Aqui é o local de luta, né? Mesmo local de luta. Também não mudou. Mesma coisa. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, tinha um local aqui, ó. Que dá pra ganhar bastante ficha também, né? Deixa eu ver aqui. É um local mais escondido. Aqui é o local de arco e flecha, né? Aqui é só arco e flecha. É o mesmo. Eu lembro que tinha um evento por aqui, ó. Ficava por aqui. Ah, eu acho que esse não tem mais não, viu? Aqui dá pra pegar bastante ficha também. Ah, não tem mais não, mano. Ah, tá. Ó, se eu não estiver confundindo, né? Que eu acho que teve outro evento, né? Anterior a esse. Mas eu acho que era isso mesmo. É, tá normal, né? Não tem mais nada de novo aqui. Somente isso mesmo. Ah, é. Mudou muita coisa, não? É, mas o evento tá aí. Então tá funcionando normalmente aí, né? E é isso aí, galera. Então o vídeo é esse aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. E fui. Valeu, galera. Tchau.